Ailton Zellinger é o novo presidente da Associação Comercial de Matupá. Ele foi escolhido após reunião da diretoria, que elegeu também os demais membros que estarão à frente para mais um período de trabalho. Nossa reportagem conversou com o novo presidente e seus planos de trabalho à frente da entidade, que é responsável em organizar as ações no comércio local para fortalecer e impulsionar a economia local. Ficou determinado que eu seria o próximo presidente da Associação Comercial, juntamente com o nosso vice, que é o Francisco da Bela Casa, e a Viviane da Ingel, que é a nossa tesoureira, e a secretária, a Maria Michele, da Retífica Destre. Ailton aproveitou para agradecer ao ex-presidente que deixou a gestão e parabenizou pelo trabalho realizado. O antigo presidente fez um excelente trabalho, foi importante para todos do município, então a intenção da gente é, logicamente, continuar dando sequência aos trabalhos que já foram feitos e, obviamente, tentar colocar alguma ideia nova, juntamente com os comerciantes. O novo presidente da Ascomi aproveitou para convidar os empresários e comerciantes da cidade para se afiliarem à associação. É importante a presença de todos os comerciantes e empresários de Matupá para conhecer a Associação Comercial e fazer parte também dessa instituição que é importante para todos os comerciantes e comerciais de Matupá.